Pode entrar o número 1, quero ver. Número 1, pode entrar. Esse aí é o número 1. Eu não sei o que ele vai fazer, mas o que você quiser fazer, você pode fazer à vontade. Número 1, pode entrar. Número 1, não sei o que ele vai fazer, mas o que você quiser fazer, você pode entrar. Oi, 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 oi. Tem uma quebra, não sei o que ele vai fazer, mas o que você quiser fazer. Oi, 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 oi. Sem que a mulher, não ganha o que você quiser. Oi, 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 oi. Pode começar a vontade, pode começar a refrão. Vem a sonhar, você tá querendo ver, eu quero encher, eu quero encher. Sonho. Gente, eu não entendi o som, e vou pra apresentar, eu vou pra apresentar. Pode entrar o número 4. Ok, podem vir os 4 para o palco. Vem pra cá, vem pra cá os 4, vamos ver quem vai ganhar. 4. Bem, eu não conheço ninguém mesmo, vocês sabem que eu fico na minha casa fazendo yoga e meditação, então como eu não conheço ninguém, não quero nem dar palpite, quem vai dar palpite é o auditório. Mas antes, eu tô vendo o seguinte, é que eu não sei se no Brasil tem muita gente que faz isso. No exterior estão aparecendo agora muitos programas, até alguns programas que tem equipe. Eu não acredito que eu consiga fazer isso aqui no Brasil não, mas pode ser, vou tentar. É, pessoas que saibam, pessoas que saibam cantar, é claro, tem que saber cantar, porque tem que imitar, quer dizer, imitar cantores e cantoras. É um, esses concursos estão se espalhando em todo mundo e em toda televisão tem um concurso parecido. Pessoas que, quer dizer, alguém chega e imita a Cláudia Leite, alguém chega e imita o Gregório Barros, não importa. A pessoa, a produção prepara mais ou menos o sósia, mais ou menos, e as pessoas cantam. Aí, então, formam-se duas equipes, uma equipe com um padrinho, que pode ser um artista, e uma equipe com outro padrinho, uma madrinha, que pode ser um artista. Esses quatro de cada equipe, exemplo, eles podem imitar vários artistas. Então, a cada semana, digamos, o João, ele imita na primeira semana com a voz dele, ele imita, sei lá, o Gregório Barros. Na segunda semana mesmo, o João imita, enfim, outro cantor. Eu não sei o nome dos cantores, então, vão fazendo imitações. E depois, no final de algumas semanas, vai ter um campeão. E o prêmio vai ser um prêmio grande. Mas antes eu não vou anunciar o prêmio, porque antes eu quero ver se aparecem pessoas que consigam imitar cantores e cantoras. Geralmente, quando alguém se apresenta num programa de caloros, eu tenho notado isso, A pessoa que se apresenta segue, segue o estilo, segue a música de um cantor famoso. Se você se acha capaz de imitar alguns cantores e algumas cantoras, inscreva-se no nosso site. Se nós tivermos condições de fazer o concurso, vamos fazer com o prêmio alto. Inscrevam-se naqueles que conseguem, com a sua voz, não é dublagem, imitar cantores e cantoras. Vamos ver agora com vocês. Esses quatro aqui não imitam ninguém. Esses quatro aqui eu nem sei quem são. Eu sei que você tem um óculos muito grande. Você não sei com quem você se parece. Você dá a impressão... Não sei quem você se parece também. Você tá bom. Você fez aí umas danças aí que parecem na internet que tem alguém fazendo. Agora o auditório vai julgar. Primeiro, esse que tá aqui, ele parece com quem? Xar. 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 Como? Xar. Ah, aquele tal de PSY, é isso? Xar. Xar. Deixa eu ver lá. Ah, esse aí que tá aparecendo no vídeo? É, é. É parecido mesmo, né? Quem é o original? O original é o de cá. É o da direita. É, esse aí parece com quem? Com o Psy? É, o nome dele é PSY. É, é. É aquele cantor coreano. É, é. Deixa eu ver agora o segundo lá. Essa moça aqui, chegou aqui, entrou sem fazer nada e saiu sem fazer nada. Deixa eu ver. Essa moça aparece com quem? Carminha. Como? Carminha. Não entendi nada. Com quem que ela é? É, é. Carminha. O nome da atriz é Adriana Esteves. Essa moça aparece com Adriana Esteves? É. Só se for no outro mundo, aqui não. Esse moço agora, ele entrou de óculos e tirou o óculos. Como é que eu vou saber quem ele é? Deixa eu ver. Quer dizer, vai ficar de óculos ou sem óculos? Com óculos. É com óculos ou sem óculos? Com óculos. Coloca o óculos então, deixa eu ver. E ele com óculos, parece com quem? Gustavo Lima. Quem? Gustavo Lima. Deixa eu ver quem é o Gustavo Lima, deixa eu ver. Tira o óculos então. Tira o óculos, tira. Ele parece o Gustavo Lima? Não vejo nada parecido. Nada parecido, é mais ou menos. Tem o cavanhaque lá, a barba, mais nada. Aqui é o outro, cadê o outro? Focaliza o outro, deixa eu ver quem é. Esse aí, esse que está aí. Não, ninguém... Esse aí, parece com quem? Com o Anderson Silva. Com quem? Com o Anderson Silva. Deixa eu ver quem é o Anderson Silva. Deixa eu ver, quem deu a foto? Ele parece? Olha, eu acho que hoje é só 100 reais para cada um, porque ninguém parece com ninguém. Deixa eu ver o número 1 de novo, vamos lá. Número 1, deixa eu ver. Jorge, aí esse aí é. Esse aí é o melhor. Aí esse é o melhor, sem dúvida. É ele? Ele ganha o prêmio? Sim! Ganha ou não ganha? Ganha! Então, você ganhou 500 reais, 100, 200, 300, 400. Você foi o primeiro, realmente o melhor. Agora, a pior, a pior, não podia ser pior. Deixa eu ver a segunda. Muito ruim. Essa moça aparece com quem? Adriana Esteves. Ela vai se matar. Deixa eu ver quem é a Adriana Esteves. Essa moça aparece com a Adriana Esteves? Parece? Não! Eu lamento, mas quem disse que você é parecida com a Adriana Esteves, está te enganando. Deve ser namorado, futuro noivo ou marido. Leva a sua seima, não perder a viagem. Aguenta aí. E esse aqui? Esse parece com quem? Gustavo Lima! Gustavo Lima! De óculos, coloca o óculos. Deixa eu ver quem é o Gustavo Lima, deixa eu ver. Mas o Gustavo Lima que está aí é sem óculos, deixa eu ver. Esse aí está mais ou menos, o tipo mais ou menos, o cabelo e tal. Mais ou menos, até agora é o segundo colocado. Leva 200 só por enquanto, aguenta aí. Deixa eu ver o quarto, o número 4, deixa eu ver. Deixa eu ver agora o Anderson Silva. O Anderson Silva tem afeição assim, mais carregada, mais... Ele está com mais raiva do quem vai lutar com ele. Mas ele está com o rosto muito suave, mas é bom. Eu acho que ele merece também. Quase não, não lembro. É a mesma cor, mas o resto não tem mais nada. É a mesma careca, mais nada. É só tem a mesma cor e a mesma careca. O resto, o resto não tem nada. Leva 200 também, você foi o campeão. Agora, você foi o campeão. Você ganhou só 200. Você ganhou o quarto? 200, você foi a última colocada. Ah, quem falou que você parece a Adriana Esteves? Nada. Você foi o primeiro colocado. Legal. Tchau. Deixa eu ver quem é que eu vou chamar. Deixa eu ver quem é que eu vou chamar. Quem quer mais o aviãozinho? Está triste.